Bom dia pessoal do meu lar, vamos para mais um Salmo, hoje 73. A justiça de Deus, na verdade Deus é bom para o povo de Israel, ele é bom para aqueles que tem um coração puro. Porém quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase tendi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem tem as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um solado e a violência como um ataque. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, estão orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na Terra. Assim o povo de Davi vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu tempo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e faz com que eles caiam mortos. Eles são destruídos no momento e tem um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal, sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti e tenho a ti. Que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força e Ele é tudo o que sempre preciso. Os que afastam de ti certamente morrerão e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Filha amada, filha amada, filha amada. Amém!